Sejam muito bem-vindos, leitoras e leitores assíduos, tudo bem? Eu me chamo Monique Machado e começo agora do livro Não Me Livro. A sinopse e o trecho narrativo a seguir são originais e disponibilizados pelo próprio autor. Lembrando que esse e outros episódios você pode ouvir pelo aplicativo do Spotify ou se inscrever no canal do YouTube. Muito bem, no episódio de hoje nós vamos conhecer o escritor Érico Augusto Prado e o seu livro Os Contos Azuis das Noites Avermelhadas. Érico Augusto mora em São Paulo, é formado em Educação Física, tem 31 anos, é solteiro e seu escritor favorito é Tolkien. Já o seu livro chamado Os Contos Azuis das Noites Avermelhadas, bem-vindo ao mundo das palavras vivenciadas, criadas e simuladas. Iremos acompanhar a história de Persona em um mundo cósmico repleto de luzes e trevas, amores e seduções. Uma viagem poética com textos representativos e interpretativos, únicos com uma dupla ligação ficcional e pessoal. As correntes foram quebradas. Bem-vindo ao mundo dos contos azuis das noites avermelhadas. E para aguçar sua curiosidade, segue aqui um trechinho do livro do escritor Érico Augusto Prado. Abre aspas. Fecha aspas. Vale ressaltar que o autor tem outros contos publicados, entre eles A Espada de Mil Anos e A Colheita de Outubro. Para quem quiser conhecer mais sobre o escritor e o seu trabalho literário, o Instagram é Muito bem! Livro Falar, O Escritor Comentado e Dicas Recomendadas. Antes de finalizarmos o episódio de hoje, segue aqui Indicação do Mês. Você que é autor ou autora nacional e quer divulgar seu livro, venha fazer parte do projeto literário no Instagram voltado para entrevistas. O projeto que gera resultados já teve mais de 500 autores entrevistados e está com a agenda aberta. Não fique de fora! Acesse o Instagram moniquemm18 para mais informações. Eu sou Monique Machado e esse foi Do Livro Não Me Livro!